Oi gente, eu sou a Yara, filha da Marielle, e gostaria de convidar vocês a colaborarem conosco nesse projeto lindo que é a fotobiografia da minha mãe. A gente aqui no Instituto está lançando a pré-venda do livro da fotobiografia da Marielle. A gente está com uma campanha na benfeitoria para arrecadar alguns recursos agora nesse processo de pré-venda. É muito importante para nós eternizar essa memória em um livro que vai ser traduzido em quatro línguas e vai ser distribuído em vários países. E que a gente possa fazer com que a memória da Marie alcance o mundo inteiro. Então vai ser muito importante poder contar com a colaboração de cada um de vocês, seja dando a sua colaboração individual, como também divulgando com seus amigos, família, para todo mundo que vocês conhecem sobre essa campanha. Então vai ser fundamental fazer essa onda atingir cada vez mais pessoas. Juntamos uma equipe muito competente de curadores que estão trabalhando com muito cuidado e responsabilidade para poder contar essa história que tem em textos e entrevistas que contam um pouco da história da minha mãe. Bom, esse é um processo que vem sendo construído a várias mãos, que conta com a participação do pai, da mãe, da filha, da irmã e da companheira da Marie, pessoas aqui da equipe do Instituto Marielle Franco e também conta com a parceria da Zong Editorial. Na campanha a gente tem algumas recompensas, além de você conseguir adquirir o livro com 50% de desconto, que só vai acontecer na pré-venda. O engajamento de todo mundo tem interesse em comprar esse livro fundamental nesse momento, até para garantir um valor mais acessível. E a gente conta com vários tipos de recompensa que estão lá no site, para vocês escolherem, a depender do valor que cada um doar. Mas também é importante dizer que independente da recompensa, a gente está aceitando todos os tipos de contribuição possíveis em todos os valores. Você também pode ajudar doando o livro para a nossa rede de semente e bibliotecas comunitárias. Dentro dessas recompensas, a gente tem uma específica voltada para livros que vão ser comprados para a doação, porque a gente entende que é muito importante fazer dessa produção, uma produção popular que alcance todos os públicos. E a partir desse esforço, a gente quer fazer com que esse livro chegue, não só em bibliotecas comunitárias, mas também em ativistas, organizações e coletivos que compõem a nossa rede de sementes, que está hoje espalhada por todo o Brasil e que tem atuado de diferentes maneiras para continuar levando para frente e multiplicando o legado que a Mari deixa para a gente e para a sociedade brasileira. Bom, se você tem interesse em contribuir com a gente nesse esforço e fazer com que a história da Mari chegue a mais pessoas, vocês podem acessar o link da Benfeitoria. Acesse benfeitoria.com barra projeto barra livro Marielle. Acompanhe o nosso trabalho, acompanhe o trabalho que a gente tem desenvolvido voltado para a memória da Marielle. A gente, num futuro não tão distante, espera poder construir um centro de memória e ancestralidade de Marielle Franco e eu acho que esse é um passo importante para a gente começar a consolidar e levantar aí novas possibilidades de construção narrativa sobre a história e a trajetória da Mari. E junte-se a nós para eternizar essa memória e alcançar o mundo todo.